Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que está aí do outro lado Espero que você esteja bem, passando bem diante de tudo que a gente está vivendo Eu queria estar falando do livro do mês, do mês de abril, né? E pra mim, gente, ele tem um significado muito grande dessa obra Porque não se trata... Às vezes eu vejo as pessoas dizendo o seguinte Pra mim, fulano de tal é o melhor autor do Brasil É difícil você dizer que um autor seja o melhor dentro de uma constelação de autores, escritores Pra mim, o autor X ou a autora X é o melhor escritor do mundo O melhor romancista, o melhor poeta Bom, isso é complicado porque é subjetivo, né? Então, quando me perguntam sobre autores nacionais E me perguntam qual deles é o melhor pra mim Eu respondo que Aquele que mais me toca E aquele que mais completa Um cenário que me dá gostosura e reflexão É esse aqui É do Paraibano Ariano Suassuna Nós vamos estar falando do Alto da Compadecida Mas antes de tudo Pra começar a falar um pouquinho sobre esse livro Eu gostaria que você ouvisse essa fala do Ariano Com o Fernando Moraes Se não engano, no canal Brasil Uma fala dele sobre Deus Essa fala tem tudo a ver Para o livro que a gente vai conversar Toca aí Você acredita em Deus? Acredito Como é isso? Eu não conseguiria conviver Com essa visão Amarga Dura Atormentada e sangrenta do mundo Então, ou existe Deus Ou então a vida não tem sentido nenhum Bastaria a morte Tirar qualquer sentido da existência Não é? A gente vir pra cá Olha, o grande poeta popular Leandro Gomes de Março Meu conterrâneo Na Paraíba Ele escreveu três estrofes Compôs três estrofes Três cestilhas Que eu acho que Resume o problema filosófico mais grave da humanidade Resolve não Resolve não Fórmula Pelo menos Camus O grande escritor Angelino Francês Ele Ele tem um livro Que ele começa dizendo O único problema filosófico Realmente sério É o do suicídio Porque o suicídio é uma coisa muito grave A pessoa avalia o mundo Avalia ele mesmo E acha que não vale a pena Não é? E então pede o bilhete de passagem Devolve o bilhete de passagem E volta Mas apesar de uma frase ser muito bonita Camino A meu ver estava errado O problema filosófico Realmente Não é o do suicídio O do suicídio é apenas um aspecto do problema Mais grave Que é o problema do mal E do sofrimento humano Então Leandro Gomes de Baus A meu ver Formulou muito melhor Do que Camus Essa pergunta Que é uma pergunta mais séria Que as pessoas que não acreditam em Deus Podem fazer aos que acreditam Reparem Ele disse Se eu Se eu Se eu me encontrasse com Deus Se eu conversasse com Deus Iria lhe perguntar Iria lhe perguntar Por que é que sofremos tanto Quando viemos pra cá Que dívida é essa Que o homem tem que morrer pra pagar Perguntaria também Como é que ele é feito Que não dorme Que não come E assim vive satisfeito Porque foi que ele não fez a gente do mesmo jeito Porque existem uns felizes E outros Que sofrem tanto Nascido Do mesmo jeito Criado Do mesmo canto Quem foi temperar o choro E acabou salgando o pranto Veja que coisa linda Isso coloca em questão A própria insistência de Deus Porque É como se Deus Tivesse querido Temperar o choro E acabou E acabou Errando na mão Como se Deus fosse capaz De dar o erro E infligindo Um sofrimento terrível Ao ser humano Quem foi temperar o choro E acabou salgando o pranto Pois é Então Deus pra mim É uma necessidade Se eu não acreditasse em Deus Eu era um desesperado Bom Deus é uma necessidade Sem Deus A minha vida seria um desespero O cenário do Ariano O paraibano Que nasceu na década de 30 Filho do governador da Paraíba João Suassuna E que perde o seu pai De uma forma trágica Nas confusões Da década de 30 Da revolução De 30 Do Estado Novo Presta a ser estabelecido Pouco depois Será estabelecido Mas ele perde o seu pai Quando ele é assassinado No Rio de Janeiro E pelo contexto histórico Ariano tinha apenas 30 anos Ariano é de 27 Se eu não estou enganado Ele passa a estar na mão Da sua mãe Cássia Vilar Que vai de uma certa forma Educá-lo No modelo Com o qual João Seu pai João Suassuna Soestou a ela Que houvesse sensibilidade Carinho Participação Entendimento do ser Compreensão da vida Perdão Amor E todos esses Digamos Absolutos Que todos nós gostaríamos Que a sociedade Soubesse Soubesse disso E me parece Que a mãe Do Ariano Cássia Vilar Acertou Porque O Ariano Eu tive o prazer De ter um contato Com o Ariano Suassuna Quando trabalhando Em uma instituição E lá ele a visitou E a gente pôde conversar Rapidamente Nada de mais Amigo íntimo Nada de nada Pelo contrário Foi 15, 20 minutos De muito prazer De enxergar Uma pessoa Uma sensibilidade Uma brasilidade Pouco vista Nos dias de hoje O Ariano Suassuna Ele vai ser Ele vai Por conta da morte De seu pai Na década de 30 Ele sai lá Da Paraíba E é obrigado A vir para Pernambuco E de uma certa forma Ele mesmo se achava Um paraibano Pernambucano As relações dele Inclusive No próprio estado De Pernambuco Mais adiante Ele vai ser secretário Secretário de Cultura Vai estar dentro Da Universidade Federal De Pernambuco Vai fundar Vários movimentos E várias instituições Voltadas à cultura E lá para a década De 70 Ele traz um movimento Chamado Movimento Amorial Que é nada mais Nada menos Que a conjunção De toda a arte erudita Que ele dizia Brasileira Sob campo do Nordeste Que vai passar Pelas estilografuras Pelas estéticas Pela arte Pela arte plástica Os livros de Cordel O Ariano Ele teve Eu queria um dia Fazer um vídeo Só falando da vida Do Ariano Ele teve uma sensibilidade Muito grande Desde pequeno Existem dois pilares Na vida Do Ariano Que são Profundamente Reconhecidos E que ele foi dado Logo de cara O primeiro é a leitura A partir do momento Da morte do seu pai E ele Muito pequeno Mas a partir do momento Que ele vai crescendo Ele tinha uma Diz Contexto histórico Biográfico Que ele tinha Uma personalidade Bem fechada Bem passiva Bem Vivia aquele movimento dele Então o ingresso dele Aos livros E a relação com ele Aos livros Vão dar A pessoa do Ariano Suassuna Uma visão Muito clara E muito Muito vasta Sobre vários autores Ele era bastante Eclético Ele gostava muito Por exemplo Do niilismo Mas não tanto Não diria tanto Do niilismo em si Mas de Dostoiévski Gostava muito de Tolstoi Carlos Drummond de Andrade Se sentia muito bem Com Cervantes Inclusive Em algumas das suas Palestras Ele dizia que Cervantes Entendia que a língua portuguesa Era a língua mais plástica E mais musical De todas que Cervantes Já tinha tido contato Por isso que O Ariano vai ter Uma visão Muito clara E vai ser um crítico A tudo que estava sendo feito Com a cultura brasileira Até 2014 Quando ele morreu E há uma diferença Do Ariano Quando ele fala De popular Para aquilo que hoje Nós temos na mão E que se chama de pop O popular de Ariano A visão de Ariano E que está ali Fundamentada No movimento Armorial É da arte popular Brasileira Tendo por base Também os contextos Do Nordeste E ao mesmo tempo Traduzindo isso Com muita erudição Então As peças Do Ariano Suassuna O Alto da Compadecida É uma peça Eu tenho Uma outra Aqui na minha mão O Santo e a Porca É outra peça Também Estou com um romance Que eu nunca li O Sedutor do Sertão Agora há pouco tempo Eu também li O romance A Pedra do Reino Eu tenho quase todos os livros Do Ariano Dentro do meu ebook Quando você enxerga E você vai ter um contato Com o Ariano Suassuna Você vai ter um tripé Muito interessante Da sua construção O primeiro É do povo A visão clara Que Ariano Suassuna Tinha do seu povo E quando ele diz Do seu povo Do seu povo brasileiro Mais especificamente Das razões E da realidade nordestina Então não é à toa Que não só aqui Quanto em outros livros Ou outras peças Estão impressos Alguns personagens Característicos Daquele período nordestino Principalmente Da primeira metade Do século XX Então você vai ter O cangaceiro Você vai ter O fazendeiro Ou o coroné Você vai ter A igreja Muito fortemente representada Às vezes Como aqui Através Do Alto da Compadecida Inclusive criticada Você vai ter As questões Dos relacionamentos Afetivos Apesar de Ariano Ter sido um homem De uma mulher só Ele retrata muito bem As infidelidades Em várias das suas obras Principalmente Aqui em A Mulher do Padeiro Ela é uma característica Básica Da infidelidade marital Ele mostra o contexto Do machismo nordestino Em alguns elementos E tem atrás de si Os malandros No caso aqui Do Alto da Compadecida Desses malandros São o Chicó E o João Grilo O João Grilo Por sinal Ele já é Um personagem existente E conta Um primo do Ariano Suassuna Depois que ele falece Numa reportagem Agora Num documentário Ele diz que O tal Chicó Que é aqui Retratado no livro Do Suassuna Ele existiu mesmo Foi uma pessoa Que existiu mesmo O João Grilo Tinha as aventuras Do João Grilo Para a gente começar A ler um pouquinho Sobre o Ariano Lembrando a vocês Logo de cara O Há um O O O O O Ele fez uma Um filme Há pouco tempo Pouco tempo não Há uns 4 anos 5 anos Mais ou menos Em que estão Lima Duarte Fernanda Montenegro Matheus Tergali Você tem Celton Mello Dentre outros Marco Nanim Que vão ser Alguns dos personagens Da aparição Da adulta Compaticida Tanto no cinema Quanto Numa série Existe um personagem Ingresso ali Pelo Gal Arrais Que não existe Na série Existem outros Que foram retirados Do contexto Do livro Como por exemplo Sacristão É alguém que não Aparece na série E a Rosinha Aquela que seria A amada Do João Grilo Ela não aparece No livro O livro se fecha Inclusive com duas saídas Duas propostas De final A peça Da duas propostas O próprio Ariano Assim coloca De final de peça Quem é O Ariano Neste livro Ele é o palhaço E ele já identifica Muito claramente O que que O contexto Principalmente O contexto Dos seus personagens E a fala do palhaço Logo de início Da peça É a seguinte Alto da compadecida O julgamento De alguns canalhas Entre os quais Um sacristão Um padre E um bispo Para o exercício Da moralidade Há um traço Quando você Há um traço De metalinguagem Do Ariano Inclusive no uso Do próprio A questão do palhaço Quando ele se representa Dentro da peça Mas que é a referência Da própria visão Do Ariano No dia a dia O Ariano Era um católico Consciente Tinha uma questão Muito voltada A monarquia Apesar de questionar A família real Se orientava Pelo seu senso ético Das relações Foi alguém que soube Subestimar a riqueza Em detrimento Da alegria Da pobreza Ou melhor Da alegria Da simplicidade E as questões Que o Ariano tem Apesar do seu Catolicismo forte Elas são muito Críticas ao objeto Do sistema Eclesiástico E como esse sistema É capaz De se entregar Ao poder Nesse caso Aqui Tanto o bispo Quanto o sacristão E o padre Passam a ser De certa forma Aduladores De um coronel Que é o senhor Antônio Antônio Moraes Antônio Moraes No filme É o pai Da Ritinha Mas por que Eu estou dizendo Isso aqui Há uma relação Muito grande Dos contos Do Ariano Com as literaturas Portuguesas Medievais E também No princípio Da renascença Esse livro aqui Me lembra muito O Alto da Barca Do Inferno Do Gil Vicente Me traz Muitas questões E muitas comparações Porque no final Você tem Um debate Com Manuel E a compadecida Compadecida Nada mais é Que Maria Mãe Jesus E Manuel E Manuel É o próprio Cristo Onde este Digamos Embate Metafísico Reflexivo Fale muito A pena A partir daquilo Que é o próprio Ariano Falou pra vocês Naquela entrevista Com o Fernando Moraes Sem Deus É só sofrimento Com Deus E estar acreditando Deus é uma necessidade Isso é uma característica Do povo nordestino A história do povo nordestino Uma história de luta Uma história de Sacrifício Uma história de violência Mas ao mesmo tempo Uma história de alegria De multiplicidade De várias cores E a realidade De um catolicismo Nordestino Que não necessariamente Depende do Papa Pra adorar os seus santos Vê aí O Padre Cícero Padinho Padre Cícero Nem precisa ser canonizado Por qualquer Papa Pra um nordestino Olhar pra ele E ingressá-lo No rol dos santos católicos Então O Ariano Ele vai trabalhar Neste livro Contextos muito similares Tanto com O Santo e a Porca Como pelo que eu estou lendo O Sedutor do Sertão Existem tramas Muito parecidas Uma outra situação Clara Que o Ariano Sempre traduz Nas suas peças É a relação Que ele tem Com textos E com construções Com artes E com literaturas Também nordestinas E ele não tem Nenhuma vergonha Em citá-las Como enredo Ou pelo menos Como motivo Como incentivo Como reflexão Sobre elas Para trazer Para as suas peças Existem duas situações Aqui claras Que elas são Colocadas dentro Da peça O primeiro É o enterro Do cachorro O fragmento De O Dinheiro De Leandro Gomes de Barro Entre 1865 E 1918 Que é justamente A bênção De um cachorro E a possibilidade Inclusive Do enterro dele Na peça A peça É dividida Em três partes A primeira É justamente Esse arremedo Da questão Onde morre Um cachorro Então O João Grilo E o Chicó Principalmente O João Grilo Vai tentar Fazer com que O padre Da paróquia Venha A benzer Ou abençoar O cachorro Que estava prestes A morrer Eu não vou Dar muito seguimento A isto Mas toda a peça Ela é encadeada A partir das armações Desses dois malandros O Chicó É aquele malandro sonhador É aquele que inventa As coisas Quando se pergunta A ele Se aquilo era verdade Ele diz Olha Não sei Eu só sei Que foi assim Ele sempre inventa Uma sistemática Onde ele faz parte Do centro Dessa situação E sempre dá Uma saída Ao qual o próprio João Grilo Desconfia Já o João Grilo Tem um coração bom Mas malandro São dois pilantras Dois mentirosos Dois enganadores Eles dois trabalham Para esse padre E aí Para chegar A algum objetivo Ou alguma finalidade Eles sempre inventam Uma história E o João Grilo Ele é Um cara sagaz Sabe Ele consegue inventar As histórias E costurar as histórias A ponto de colocar O padre Com um problema Com um coronel Antônio E dentro disso Está a história Do bispo Agora Ali tem uma crítica Gente Porque todas As jogadas Do Do João Grilo Todas elas Elas são sedutoras A partir de Pecados capitais A usura A usura A busca pelo dinheiro A mentira O adultério A porfíria O Ariano Ele traz isso Para o campo Popular E ele ironiza Faz uma paródia Que faz com que Você sinta Graça Mas aqui dentro Desse texto Há uma filosofia De vida Clara Da qual você Precisa Se aperceber E se apossar De cada um Desses poucos Personagens Que aqui estão Até porque O livro Ele é escrito Ele é colocado Para nós já Como uma construção De peça E a indicação Do próprio Ariano De como se portar Em cada passagem Essa é a primeira passagem Que vai normalmente Discutir a questão Do cão Ser batizado Ser benzido Ou não Numa segunda A relação Que O esclarecimento Desta situação Entre o padre O bispo E o coronel E a terceira É quando eles Quase todos Morrem E vão conversar Com Maria Com o cavernoso O diabo E Emmanuel Eu queria trazer Uma outra situação Que também é colocada No livro Só que sendo um gato Ele diz o seguinte A história do cavalo Que defecava dinheiro Então Quando você vai Ler o livro Você se diverte Mas Ariano Tem a capacidade De te fazer rir E ao mesmo tempo Ele te traz Conclusões Claras Do dia a dia E de como você Deve se relacionar Com o todo E se orientar Dentro desta Digamos Ironia Que é a vida O final Do livro Ele é altamente Profético Não diria profético Filosófico E eu temo a dizer A vocês Que a figura De Maria Me parece Muito mesmo Retirada Talvez Da visão Que Ariano Tinha E isso É uma visão Minha Tá gente A visão Que o Ariano Tinha Da Cássia Vilar Que era sua mãe Maria É aquele ser Que vem em defesa A partir da condenação De todos Desde Da mulher Do padeiro Até Do vilão Que aparece Do matador Que aparece Do jagunço Que aparece E que tende Também A chacinar Todos que ali estão Se você já viu O filme Eu diria o seguinte Vale muito a pena Vê-lo E que te sirva Apenas como Base de reflexão Para o livro É um livro Básico Em matéria De número De páginas Mas profundo Em algumas questões Voltadas As ideias Com as quais Nós precisamos Nos portar E nos comportar Dentro desta obra Eu vou ler aqui Algumas passagens Que eu achei Assim Importantes Bastante importantes Uma delas aqui Me lembrou muito Morte Vida e Severina Do João Cabral De Melo Neto Ele diz o seguinte Alto da compadecida O autor que vai Representar Manuel Isto é Nosso Senhor Declara-se também Indigno de tal Alto papel Mas não vem agora Porque sua aparição Continuará Constituará Em grande efeito Teatral E o público Será privado Desse elemento Surpresa Havia uma surpresa Dentro da peça E isso é referente Quando o palhaço Acaba de dizer Uma sistemática Básica E aí que vai chegar Aqui perto Da morte e vida Severina Ao escrever esta peça Onde o combate O mundanismo Praga da sua igreja O autor quis ser Representado por um palhaço Para indicar Que sabe mais do que ninguém Que sua alma É um velho cátrio Cheio de insatez E de solérica E de solérica Ele não tinha o direito De tocar nesse tema Mas ousou fazê-lo Baseado no espírito Popular da sua gente Porque acredita Que o povo sofre E tem direito A certas intimidades Isso aqui me aproxima Muito Se você ler Este livro aqui Proponho que você Vá ler também Morte e vida Severina E mostra o sofrimento Dos andantes Do nordeste Daqueles que precisam Buscar água Precisam buscar alimento E fogem da seca Fogem Do calor Da pobreza E do calor Da fome Existe uma outra Uma outra fala Gente Que eu achei Super interessante Dentro do livro Inclusive bastante Bastante filosófica Que é a do João Grilo Tudo que é vivo Morre Está aí uma coisa Que eu não sabia Bonito Chico Onde foi que você Ouviu isso Deu de sua cabeça Que não saiu Eu sei Mas O que vale É essa frase Tudo que é vivo Morre É a orientação Da qual Ele traz Para dentro Do enredo E traz Para dentro Do livro E das relações A presença Da morte Não como Um ente Destruidor Mas como Um ente natural Essa é uma outra Uma outra leitura Que eu fiz Desse livro Dentro de algumas Questões Que ele levanta Ali naquela Naquela máxima Uma outra É na discussão Que se dá E aí mostra A característica Jocosa Do ariano E como ele Trata a religião E como ele Trata a espiritualidade Ou talvez A sua própria espiritualidade E a sua relação Clara Dentro dos seus Contextos de fé Há um reclame Do diabo Dizendo que Estava tendo Muita brincadeira Na hora do julgamento E era necessário Que as coisas Fossem feitas De forma séria E Emmanuel Jesus Interpela O diabo E diz o seguinte Calma rapaz Você não está No inferno Lá sim É um lugar De sério Aqui pode brincar Acuse Pois então Agora O sacristão O ariano Ele dá uma sensibilidade As relações religiosas E ele vai fazer Um tracejado Da religião Como uma manobra Artística Também Do nordeste Ao mesmo tempo Ele vai se antagonizar Os sistemas religiosos existentes E aquilo que ele Deixa como uma crítica Quanto mais mesmo A igreja que se Corrompe ao poder A igreja que é Que se propõe A sua malandragem Pública Não fica muito difícil Talvez Defender Esta orientação Do ariano Dentro do cenário Do qual ele viveu Ainda que ele tenha Tido a perda Do seu pai Da forma como foi O ariano conviveu Dentro de cenários Dos mais digamos assim De cenários repletos De representações Públicas Políticas Ele mesmo acabou Sendo secretário De cultura Do estado De Pernambuco Obviamente Ele também vê Os enredos E os contextos Muito claros Das relações Políticas Que a igreja católica Ou que a religião Tinha Naquela Na região nordeste Também Por que não dizer No Brasil como um todo A igreja faz política Também E a igreja também Se relaciona De forma Antagônica Aos contextos De Manuel E da Compadecida E aí Quando eu falei Para vocês Sobre Sobre A Compadecida Lembrar muito A Caça Vilar Há um alerta De Manuel A Maria E eu queria E eu queria muito Que você A partir daí Entendesse Que a figura Mariana Em Ariano Suassuna Ela não tem Um contraste Meramente teológico Ela não está Respeitando Uma teologia Católica Ou ela não está Se antagonizando A um contexto De uma teologia Protestante A Maria Ela é Um sentimento De que A necessidade Do nordestino A partir dos seus erros E a partir Também das suas Tramóis As questões Das durezas Do dia a dia Fazem com que A perspectiva Do céu Para o nordeste Seja sempre Muito mais Piedosa Seja sempre Muito mais Voltada A entender As falências E as tristezas E as tragédias E por isso Que aqui Em algum momento Posso dizer Que essa peça Ela chega Ao ápice Do traje cômico Porque ela vai Traduzir aqui Então Sempre Um contexto E uma visualização Do céu Olhando Para os nordestinos E dizendo Para eles Olha Se o mundo todo Não dá Uma segunda chance Para vocês Eu darei Olha só Como é que A Maria Na voz Da Fernanda Ela Como é que Da maravilhosa Fernanda Olha como é que Ela Ela vai traduzir Isso Você mentia Para sobreviver João Mas eu também gostava Eu acabei pegando o gosto De enganar aquele povo Não Porque eles me exploravam A esperteza É a coragem do povo A esperteza Era a única arma De que você dispunha Contra os maus patrões Agradeço sua intervenção Mas devo reconhecer Que eu não vivi Como um santo Está se fazendo De humilde Ela toma As dores Do jeito que eu sou ruim Pode até ser isso mesmo Não Não se trague João Esse é o pai da mentira Está querendo lhe confundir A verdade é que Eu não fui nenhum santo E nem tive uma morte gloriosa Com uma dos meus companheiros João foi um pobre Como nós Meu filho E teve que suportar As maiores dificuldades Numa terra seca E pobre como a nossa Pelejou Pela vida Desde menino Passou sem sentir Pela infância Acostumou-se a pouco Pão E muito suor Na seca Comia uma cambeira Bebia o sumo Do chique-chique Passava fome E quando não podia mais Rezava E quando a reza Não dava jeito Ia se juntar A um grupo de retirantes Que ia tentar Sobreviver no litoral Humilhado Derrotado Cheio de saudade E logo que tinha A notícia da chuva Pegava o caminho de volta Animava-se de novo Como se a esperança Fosse uma planta Que crescesse com a chuva E quando revia Sua terra Dava graças a Deus Por ser um sertanejo Pobre Mas corajoso E cheio de fé Peço-lhe muito simplesmente Que não o condenem A partir desse processo todo Que vocês ouviram agora Eu posso dizer aqui O contexto do qual Emmanuel Fala pra Maria Esta situação Mais digamos assim É Um alerta Um alerta Não falacioso Mas um alerta simpático Ele diz o seguinte Se a senhora Continuar a interceder Desse jeito Por todos O inferno Vai terminar Como disse Murilo Feito repartição pública Que existe Mas não funciona Há duas questões Interessantes aqui A primeira É justamente aquilo Que eu falei E a segunda É expor O serviço Público De uma forma Bastante pejorativa E Ariano Ariano não colocou Isso aqui A toa Talvez fosse Inclusive A visão Do próprio Nordestino As dificuldades Que eles Encontravam Na relação Com o Estado O Estado Que em No contexto Do nosso querido Ariano Ele se nega A estar com o povo Esta obra Toda Ela tem O seu locus Residente Nas pequenas Cidades De Itaperuá Lá na Paraíba E ela vai Desenvolver Então Esses sentidos Do qual Mostram Um Ariano Muito Pouco Aderente A estética De poder Eu proponho A vocês Buscarem Saber Como Ariano Produziu A roupa Quando ele Foi aceito Na Academia Brasileira De Letras Para ele Ser apresentado A ironia Que ele Lança Dentro Do Sistema Existente Uma ironia Respeitosa Mas ao mesmo Tempo Expondo Botando Para fora Aquilo Que a gente Às vezes Acha Que é Extremamente Digno E que faz De grandes Homens Serem Aquilo Que eles São Mas que Ao contrário Na visão Do Ariano Suassuna É só Perdição Que é Essas coisas Da honra Pela honra Da soberba Dos cargos Das estruturas Medianas Sendo sempre pisadas Pelas estruturas Maiores O Ariano Ele é um defensor Gente E esse livro Fica muito claro Ele é um defensor Da brasilidade É por isso Que ele traz Para ele Pessoas como Jota Borges Ele vai trazer Ele vai trazer O Francisco Bernard O Gilvan Sâmico Todo esse pessoal Raimundo Carreiro Antônio Nóbrega Antônio Madureira Musicistas Muito Muito Nordestinos Muito Do campo Essa cultura Da música Nordestina Para ele Também Era muito Importante As danças O maracatu O frevo O chachado Tudo isso Faz parte De uma copilação Não meramente Teórica Da visão De Ariano Do mundo Mas principalmente Prática Toda obra Do Ariano Ela é prática Ela é composta Para fazer Com que você Veja a realidade E possa rir E sorrir A segunda parte Então Depois que Termina Os contextos Das confusões Que o Chico E o João Grilo Fazem Vai se dar Com o elemento Da finitude Com exceção Do João Grilo Todos tem A sua passagem Eu não posso Ir mais além Eu tenho Não tenho dúvida Que boa parte De vocês Já ouviram Um filme Olhando um livro E aquilo Que para o livro É o final No filme Não É só uma passagem Prestem bastante Atenção Nesses movimentos Prestem bastante Atenção Nos contextos Prestem bastante Atenção Nas acusações Do diabo E nas referências Principalmente A fala Do João Grilo Diante Da compadecida Que é Maria Vejam só Como há Uma retórica Bastante Complexa E bela De Ariano Da essência Humana De como Vivemos Das nossas Contradições Das nossas Falhas Mas também Das nossas Cores Das nossas Alegrias Fundamentalmente Da nossa Brasilidade Ariano Suassuna Não topava Qualquer Tipo De invenção Ou Internacionalização Das nossas Atividades Programas Que você tem Visto Hoje Nas grandes Emissoras Principalmente Aqueles Que fazem Que fomentam É É Muito mais Uma comunicação Baixa De massa Do que Propriamente Uma propensão Ao Crescimento Do brasileiro Como No seu intelecto Na forma De ver O mundo Esses programas Ariano Simplesmente Detestava Vale muito A pena Você ler Esse livro Do Alto Da Compadecida Diria Você também Que você Lesse Do lado Esse aqui Olha O Santo E a Porca Façam comparações Entre um E o outro Santo e a Porca Aparece muito No Enem E olha O Alto Da Compadecida Também Aparece Na minhas Mãos Está o livro Do homem Que mais Do brasileiro Que mais Fala de Brasil Para o meu coração Ariano Suassuna Vale a pena Gente Por favor Curta o canal Curta o vídeo Se inscreva no canal Curta o nosso vídeo Participa com a gente Ingressa novos 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 temas Para serem abordados Aqui Eu acho que A gente precisa Estar Movendo Dessa forma Não estou colocando Dinheiro no canal Não estou colocando Nada disso Estou fazendo exercício Orgânico Então Participa com a gente Agora Curta o canal Esteja conosco Vamos estar conversando Muito Sobre literatura Vamos falar De Júlio Verne Semana que vem E estejam Passo a passo Juntinho 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 Dessa vez Eu não esqueço Como eu sempre digo Supere-se Aprenda mais Ler é bom Virando as páginas Júlio Verne Semana que vem 80 dias A volta ao mundo É em 80 dias Tá certo? Grande abraço Curte o canal Tchau